Fala meu povo mais um vídeo aqui no canal para vocês eu lembro e volto a pedir me sigam no Instagram novo porque eu não consegui recuperar minha conta ainda você coloca o meu nome não tá me achando se não colocar o nome completo você não vai me achar por isso tá tendo muita dificuldade das pessoas me adicionarem tá especificado aqui até o final do vídeo tô tentando responder as perguntas que vocês estão deixando aqui nos vídeos que eu acho que é o assunto que vocês querem saber tem muita gente que deixa aqui ai eu tô tomando isso tô tomando aquilo já falei para vocês eu não vou fazer isso eu tô aqui falando sobre a minha experiência a forma que eu uso os hormônios o que eu estaria sendo sem o hormônio qual a minha responsabilidade sobre isso é prevenir as pessoas de fazerem merda né de continuarem fazendo fazerem pior que a maioria das pessoas que eu conheço vai na internet pega lá o que fulano tá dizendo que usou vai usar aí ó ciclo é muito individual cada pessoa tem efeitos colaterais iguais mas podem ter mais de um menos de outro quando o produto é original tem gente que não tem efeito colateral acentuado tem pessoas que vai ter muito efeito colateral então pare de estar copiando coisa na internet como funcionam os hormônios para mim mas tem o meu acompanhamento minha consultoria se você quiser tem aí abaixo inclusive o grupo do telegram mas vamos lá vamos para o vídeo ciclos injetáveis eles precisam ali da da seringa para fazer aplicação e é intramuscular muita gente quer usar a seringa de 5ml ninguém faz ciclo com 5ml né a gente faz ciclo é intramuscular ali com e-mail né um três vezes na semana duas vezes na semana depende do seu ciclo que você tá usando a seringa ideal para isso é a seringa de 3ml porque você não vai usar 5ml de produto para que que você vai pegar uma seringa grossa dessa para estar fazendo ciclo por exemplo ciclo com master on que ela é uma dosagem dia sim dia não você vai aguentar se furar todo dia praticamente com agulha de 5 5ml daquele aquela seringa de 5ml você vai conseguir se você conseguir tudo bem não tem problema mas o indicado é que seja de três porque é o suficiente se você vai usar um ml naquele dia ou um e-mail você vai colocar um e-mail ainda sobra um e-mail para cima ninguém vai usar três ml de uma vez só de um produto então observe faça com que fique mais fácil para você então agulha seringa daquela a seringazinha a de 3ml é a mais indicada porque a furada é menor a dor se torna menor existem produtos com laboratórios aí de fundo de quintal que arde para caralho que dói para caralho que fique inchado que vai ficar roxo porque é um produto de péssima qualidade é um produto adulterado é um produto que vai pedrar às vezes o produto é bom mas a mão da pessoa que está aplicando é ruim tem muito isso fica roxo pega vaso né fica aquela pedra vai ficar aquele nódulo ali dias fica dolorido você não vai poder tomar no mesmo lugar enquanto tiver daquele jeito tem produto que não não eu por exemplo não indico que tome no braço nem no vasto lateral né que é na perna na coxa na lateral da coxa não indico porque dói demais no caso do estando por exemplo desde assim desde sempre que eu uso é no glúteo tanto meu glúteo tem um monte de bolinha porque eu já passei pela mão de muita gente em aplicação mão de enfermeira mão de amigo e agora eu mesmo né tem um tempo que eu faço a minha aplicação então assim a minha mão é muito leve ela não fica roxa a aplicação é difícil pegar vaso eu fiz curso para isso então eu mesmo me auto aplico mas eu não recomendo isso para as pessoas porque tem toda né uma técnica tem que ter todo um conhecimento para você poder fazer é perigoso se você pega ali uma aveia e taca esse produto dentro você morre na hora né tem que fazer aspiração para ver se não pegou ali algum vaso as pessoas não sabem tem que ter o quadrante certinho da aplicação ali no glúteo não pode aplicar nem para baixo nem para cima nem nas laterais fugindo desse quadrante então preste atenção no que vocês estão fazendo tem produtos que vai doer mais do que outros mesmo sendo produto de boa qualidade tem alguns que vão doer depende da sua sensibilidade quando eu tô de tpm dói mais né quando eu não tô de tpm não dói nada mas se pegar por exemplo um nó dos indês se for aplicar em cima dessa bolinha vai doer pra caralho eu não vou aguentar já aconteceu isso tem pessoas que sabe fazer aplicação bem né e tem outras que não aplica com mal vontade né então assim preste atenção priorize a sua saúde pega essa dica que é de 3 milhões seringa adequada para fazer ciclo né para você tá aplicando ali o ciclo o seu anabolizante seu hormônio na minha opinião como usuária né e como uma pessoa que já passou por muita gente em relatos em em processo de aplicação de hormônio é a de 3 não adianta você inventar porque a intramuscular gente é intramuscular 3 3 agulha desse tamanho aqui vai entrar no músculo a única que não entra é a de glicose né que aquela bem pequenininha se estão pelo amor de deus ave maria tem coisa que eu respondo que eu penso assim não só pode estar de sacanagem né tem coisa que me perguntam no whatsapp que eu eu penso não só pode estar de sacanagem né mas tem muita gente que é leigo e aí você vai entender que a pessoa realmente não sabe então fica aqui esse é o vídeo espero que tenham gostado me sigam no instagram novo gente tá aqui tá com problema para me achar o insta tá com dificuldade onde você botava as três primeiras letras do meu nome achava agora não acha mais só se botar tudo até resolver esse processo aí da minha outra página na justiça vai ficar difícil de me achar se você não souber o nome então tá aqui do início ao fim né eu deixei aqui pra vocês tem um grupo do telegram participe lá tem muita coisa lá que eu divido com vocês tem todas as promoções tem valor de consultoria tem produto então assim gente sigam participem do grupo se inscrevam aqui no canal um beijo pra vocês